E aí pessoal do YouTube, canal Terra, Céu e Mar, hoje o voo é aqui na cidade de Cravinhos, interiores de São Paulo, estamos aqui na área rural da cidade, na zona rural da cidade, mostrar aí um belo lugar escondido aí no meio da natureza, um lugar muito bonito, apesar de muitos canaviais, tem os morros, córregos, aí uma região com muitos pesqueiros, aí o mais importante deles, o Kobayashi, clássico pesqueiro aqui de Cravinhos, e o lugar que a gente vai mostrar hoje é a estação ferroviária nova de Cravinhos, nova mas infelizmente já abandonada, já não temos mais trens de passageiros aí, a linha do trem embaixo, ali à esquerda temos uma estação de energia abandonada, uma estação de energia totalmente aí em ruínas, só escritura mesmo, ela está abandonada, uma subestação. Eu ia até realizar o voo um pouco mais baixo, mas tem muita rede elétrica aí, aqui, à esquerda aí temos a estação ferroviária Cravinhos Nova, aí a estação, aqui nós já estamos quase na divisa com o município de Serra Azul, Muitas chácaras, sítios, ranchos aí no entorno, ali à esquerda da imagem dá para ver o mato tomando conta das antigas casas da vila ferroviária da estação Cravinhos, as ruínas estão aí no meio das árvores, ali também temos um vagão abandonado, no terceiro trilho, aí as casas do que um dia foi a vila ferroviária da estação, onde funcionários moravam, chefe da estação, pessoal que cuidava aí, infelizmente abandonado. Aí nos trilhos, indo nesse sentido, vamos para outra estação, a estação Engenheiro Silva Mendes, que já foi demolida, mas fica nessa direção, no município de Serrana. Estação Engenheiro Silva Mendes, nesse sentido aí. Aí tem o trem parado, aguardando que provavelmente o próximo trem já está vindo. Uma região muito bonita aí, muita natureza. Lá ao fundo temos outro importante pesqueiro, que é o Encontro das Águas, em breve aí vídeo também do Encontro das Águas. Zona Rural de Cravinhos, divisa já com Serra Azul. Aí o vagão abandonado, mais uma vez. As casas da vila ferroviária, já tomadas pelo mato, né? A natureza tomando seu lugar novamente. Nesse sentido aí, depois da estação Cravinhos, nós vamos para a estação Canaã Nova. Já fica lá no município de São Simão. Região de Bento Quirino, e aí está a estação Ferroviária, Cravinhos Nova. Estação essa, que foi inaugurada no dia 1 de maio, 1º de maio de 1964. Em 1997, os trens de passageiros acabaram aí, no ano de 1997. Infelizmente, os passageiros deixaram de pegar o trem, fazer viagens, pegando o trem aí na Cravinhos Nova. É uma estação aqui, que fica a 9 km do Centro de Cravinhos. Fica bem na zona rural mesmo. Em meio a sítios, chácaras, ranchos e pesqueiros. Fazendo parte aí da história ferroviária da região. Dessa linha Tronco, que vai até Bento Quirino. Hoje em dia, só os trens de carga passam por aí. Mas o que vale é o registro aí. Belas imagens feitas com drone. Infelizmente, é abandonada há muitos anos. O que vale é o registro aí, só os trens de carga passam por aí, só os trens de carga passam por aí, só os trens de carga passam por aí. E aí, mais próximo da estação, subestação de energia que está abandonada. Aí, uma outra vista. E aí, o trem. Passando aí por entre os pesqueiros, na linha do trem, próximo à estação Cravinhos Nova. E é isso aí, pessoal. Deixe um like, se inscreva. Continue acompanhando aí para mais vídeos de Cravinhos, drone e toda a região. Canal Terra, Céu e Mar. Um abraço. E até o próximo voo. E aí, o próximo voo. E aí, o próximo voo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto